Exercício Conjunto da Lambadame, Dahat, FFDT e Reforça Estados Unidos América Construi Campo Carrega Tiro e a área da Ramoto, Posto Administrativo Baucau Vila. Adjunto Cifre Estado-Maior das FFDT, Capitão Mar e Guerreiro da Silva Similis Encerra exercício da Lambadame, Dahat e a componente terrestre Baucau Adjunto Cifre Estado-Maior, Ateten Exercício Nianez é uma oportunidade única para a Força Nacional Rua A garantir a efetividade de missão conjunta. E a semana Rua Liba, Força Armada Rua participou na exercício de formação No Rari Relação no Conhecimento NB-Meti NB-Azunda demonstra que minha capacidade, habilidades, serviço anoto e a área do Rio A torradia e a interoperabilidade no halo ou efetivo missão conjunto Sira Anessa, halo reabilitação, construção da cadeira de tiro No treinos, armas ligeiras e a componente terrestre refate da lei Acting Deputado de Missão Estados Unidos da América, Eric Selvin, afirma Exercício Nia ato a metter capacidade militar entre nação Rua Eric Selvin, ateten durante exercício nia ato duona profissionalismo No compromisso ato garante segurança e a região To the service members of Timor-Leste Your dedication to security and stability of this region is truly inspiring Your hard work and perseverance during this exercise has showcased your capability and resolve It has been an honor for the United States to stand alongside you Lame it from your experiences and share in our own O futuro Nassar Rua continue o comitmento ao exercício conjunta Onde troca a experiência e o malo Onde forma a força nevei o profissionalismo No pronto a tua segura estabilidade nacional Ucibo Comari Pedro Bartelli